40 graus Entere é o velhinho, é fogo na party Minha bebê de chanel, faço tudo de freestyle Elas se sentem no cell, no trunk, tá de Ferrari O chefe fazendo hit, é fire na White House 40 graus Entere é o velhinho, é fogo na party Minha bebê de chanel, faço tudo de freestyle Elas se sentem no cell, no trunk, tá de Ferrari O chefe fazendo hit Rebola tarada enquanto eu empilho o cash Curti minha brisa, quer fazer o que eu faço Nós já trabalhou muito, mano, hoje me esquece Vou virar o jovem milionário do estado Rebola tarada enquanto eu empilho o cash Curti minha brisa, quer fazer o que eu faço Nós já trabalhou muito, mano, hoje me esquece Vou virar o jovem milionário do estado Quer sacar um rouba já do tubo e ele é movido Acelerando nessa estrada da minha vida Eu tenho play consigo tudo o que eu quero Eu sou capaz de sair 40 graus de fereal Felly 40 graus de fereal Felly é fogo na party Minha bebê de chanel, faço tudo de freestyle Elas se sentem no cell, no trunk, tá de Ferrari com o chefe Fazendo hit 40 graus de fereal Felly é fogo na party Minha bebê de chanel Elas se sentem no cell, no trunk, tá de Ferrari com o chefe Fazendo hit 50 graus de fereal É fogo na ponte Minha bebê de chanel É fogo na ponte Minha bebê de chanel O trabalho é fogo na ponte Minha bebê de chanel Felly é fogo na ponte Minha bebê de chanel 40 graus inteiro é rão